O Zoom é uma plataforma de web conferência que disponibiliza serviços pagos. Entretanto, eles também disponibilizam um plano básico gratuito para reuniões pessoais. Esse plano tem algumas limitações. Duas delas que eu considero a mais importante é que cada reunião pode receber no máximo 100 participantes e ter a duração máxima de 40 minutos. Para iniciar uma reunião, você precisa primeiro fazer o seu login na plataforma. Então clique em efetuar login. Você pode se inscrever gratuitamente na plataforma ou utilizar o Google ou Facebook como acesso dinâmico aos serviços. Eu vou utilizar o Facebook. Essa é a tela que você encontrará na entrada da plataforma. Há duas extensões disponíveis para que você faça download, uma para o Chrome e outra para o Microsoft Outlook. Isso pode te auxiliar na gestão dos agendamentos das reuniões que você realiza pelo Zoom dentro das suas agendas pessoais e profissionais no Google ou no Outlook. Para iniciar uma nova reunião, você tem duas formas. A primeira delas é fazendo um agendamento da nova reunião. Então clique em agendar uma nova reunião. Aqui você deve inserir os dados da sua reunião. É importante estar atento para a escolha do fuso horário. Você também pode optar por agendar reuniões recorrentes, diariamente, semanalmente, mensalmente. É possível também incluir uma senha de acesso à sua sala e configurar vídeo e outras opções de reunião. Clique em salvar. Pronto. Aqui está o agendamento da sua transmissão. Você pode adicionar essa reunião na agenda do Google, no Outlook ou na agenda do Yahoo. E nessa parte fica disponibilizado o link que você compartilha com os seus convidados. Você pode copiar e enviar por e-mail. A outra forma de realizar as suas reuniões é clicando no botão realizar uma reunião para que ela inicie imediatamente. E você tem a opção de iniciar essa reunião com o vídeo desligado, com o vídeo ligado ou apenas o compartilhamento de tela. Eu vou iniciar essa reunião com o vídeo ligado. A plataforma do Zoom irá iniciar automaticamente o download de um aplicativo que deve ser instalado no seu computador, smartphone ou tablet. Pronto. Depois de concluída a instalação, a plataforma irá abrir automaticamente a aplicação e iniciar a sua reunião. Navegar nas funcionalidades do Zoom é muito fácil. Nos botões abaixo, você identifica de forma muito simples cada uma das funções que estão disponíveis na plataforma. A primeira delas é o microfone que você pode ativar e desativar, assim como a câmera que também é possível ativar e desativar a qualquer momento. Você tem aqui a lista de participantes que fica disponível nessa lateral e listada aqui nessa lateral. Você também pode abrir o chat para conversas instantâneas por texto e além disso compartilhar a tela do seu computador. É possível também incluir emojis durante a apresentação. E por último, você pode fazer a gravação da sua transmissão de webconferência. Basta clicar no botão Record. Observe que na parte superior apareceu a palavra Recording, ou seja, gravando, e o controle para pausar e para finalizar a gravação. Na parte inferior, você também encontra esses mesmos comandos. Quando você terminar a sua transmissão, basta clicar em Stop, ou parar. Para finalizar a sua transmissão, clique em End, e em seguida em End Meeting for All, ou seja, finalizar o encontro para todos. Depois de finalizar a sua transmissão, o software irá fazer a conversão do vídeo e vai solicitar uma pasta para ser armazenado esse vídeo. Pronto! O vídeo irá aparecer aqui. Pronto! 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 Pronto!